A Folha Cultural, INC Produções e Marketing, soluções criativas e eficazes para o seu negócio. Acessoritec, formando profissionais de sucesso. 34510400. Muito boa tarde, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Musical deste domingo. É uma alegria estar aqui com vocês na TVB Joinville, canal 11.1, para todo o norte de Santa Catarina. Lembrando vocês também que todos os episódios dos programas do Conexão estão disponíveis lá no canal do YouTube Conexão Musical TVB. Então vocês podem rever, compartilhar, curtir, fiquem à vontade. E domingou com muita música e hoje no programa temos a cantora Letícia Oliveira, que é professora de canto também. E traz consigo o gênero do pop, pop rock e até do samba. Seja bem-vinda no Conexão Musical, Letícia! Olá, tudo bem, Letícia? Tudo bem! Pois é, gente, olha que maravilha! Nossa, minha xará aí, ó! Nome bonito, nome bonito. Nome lindo demais, olha só! Tudo bem contigo? Tudo, tudo bem, graças a Deus. Agradeço o convite, o contato, né? É muito gratificante estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece ler, adorei! Gente, aqui na produção já confundiu tudo também. Quando eles chamam de ler, já tem... Qual é? Qual é? Já tem que especificar aqui pra nós. Já tem que especificar. Todo mundo responde, né? É isso aí. Mas então, Letícia, antes de a gente começar a conversar, o pessoal de casa também saber um pouco sobre você, eles também querem te ouvir cantar. Então, bora de música? Bora de música! Bora de música! Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente Truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí? Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí? Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Palmas pra ela Olha só que vocês estão todos batendo palmas também É um arraso E Lê, então você é daqui de Joinville mesmo? Nascida? Nascida e criada em Joinville Isso aí, Joinvilleense galera Mas conta um pouquinho pra nós então da sua trajetória aí na música Hoje você é professora Mas com quantos anos você começou lá a cantar, decidir estar nessa carreira aí? Profissionalmente eu iniciei aos 12 anos de idade Faz um tempinho, não vou falar quanto Mas eu canto assim na igreja e tudo mais Desde os 8 anos que eu estudo técnica vocal Então com 12 eu comecei nos barzinhos Fazer participação Comecei na TVBA inclusive Sério? Lá atrás Que bacana Tinha alguns programas, né? Programa de calouro Na época tinha o Turminha da Esperança Que era o programa da Belinha Então eu que fazia música de criança E aí com 14 anos eu entrei Eu sempre quis entrar numa banda de rock, né? E aí com 14 anos eu entrei na banda Mary Jan Que na época já tinha CD lançado e tudo mais E aí acabaram precisando de uma nova vocalista e eu entrei Fiquei uns 3 anos Mas aí nessa época eu já cantava samba no mercado municipal, né? Desde pirralha, assim E aí com 17 eu resolvi fazer o meu próprio grupo de samba Que existe até hoje Já vai fazer 10, 11 anos Que é o Letícia Oliveira e Converso de Botiquim Então a gente faz samba raiz E foram as minhas duas paixões aí durante esse tempo profissional, né? Então que é o samba raiz e o rock Então hoje eu tenho a banda ainda Que é a banda Bittersweet E também o grupo Converso de Botiquim Que legal, gente! E você se apresenta tanto e daí com eles Como tem também suas com a outra banda E assim vai intercalando as apresentações Isso mesmo Então em pub geralmente a gente faz com a Beater, né? Que é a banda mais de rock, pop rock E o grupo de samba a gente faz bastante evento Então algumas feiras na cidade a gente faz também Quando tem alguma coisa cultural a gente faz Evento, aniversário Tenho a minha empresa também de casamento A gente faz cerimônia Que bacana Que é o Closer Do It Então a gente vai cheio de projeto Cheio de projeto vai acontecendo Isso mesmo Isso aí E toda essa música, né? A música que sempre teve presente então na sua vida Mas veio lá de uma influência da família Com certeza Como é que foi? Com certeza Minha família na verdade é do sul de Santa Catarina Né? E o meu avô tocava Eu tenho primos que tem dupla sertaneja A minha tia é radialista já há 40 anos Então a família inteira sempre foi envolvida com música E aí da minha geração eu fui a única aqui Que pendeu pra esse lado Mas tá na linha É isso aí Tá, é isso aí Quando se reúne então a galera é só alegria Só, só música Aniversário da avó é só festa É isso aí E é uma delícia, né? Ai, gostoso demais, gente Lá em casa também é bem assim Porque a gente canta, tem a família Também a gente se reúne e faz a festa Sim, cada um toca um instrumento Isso aí E é isso que também cada vez vai unindo, né? Porque a música une as pessoas Une, une as pessoas, exatamente E é muito natural, né? Então quando a gente tá envolvido nesse meio Não precisa forçar nada, assim A gente vai naturalmente se interessando, né? Eu tenho um filho de 8 anos, o Pablo E ele também já toca teclado, toca ukulele E canta Então já Que gostoso E é tudo muito natural E a mãe fica só Só babando Babando, apaixonada Mas então, Lê Você toca, canta, é professora Mas também eu vejo nas redes sociais dela Que você tem um repertório internacional Isso? Sim, bastante Então você tem também essas referências internacionais Bastante É a sua música Sim, é, desde criança Como eu te falei, eu sempre gostei muito de rock, né? Porque o meu cunhado é músico Então ele tinha banda de rock E na época era bem influenciada por isso, assim, né? Então bastante música internacional Então desde criança eu já canto inglês Estudei inglês, né? Pra poder cantar esse repertório Então hoje, na verdade Tirando o meu grupo de samba É... A maior parte do meu repertório é internacional É internacional Aham Ai, sim, gente Será que vai ter internacional pra nós hoje aqui? Tem, tem bastante Então vamos aproveitar e bora de música? Bora de música, então Vamos então ver mais uma aí pra nós I was scared of dainties and the dark I was scared of pretty girls and starting conversations Oh, all my friends are turning green You're the magician's assistant and their dreams And they come unstuck Later, running down to the riptide Taking away to the dark side I wanna be your left-handed man I love you when you sing that song again I got a lump in my throat Cause you're gonna sing the words wrong There's this movie that I'm thinking like This guy's to cry to kick his chops And head to New York City And cowboy's running from himself And she's believing on the highest self And she's believing on the highest self And they come unstuck Later, running down to the riptide Taking away to the dark side I wanna be your left-handed man I love you when you sing that song again I got a lump in my throat Cause you're gonna sing the words wrong I just wanna, I just wanna know If you're gonna, if you're gonna stay I just gotta, I just gotta know I can't have it, I can't have it any other way I swear she listens for the scream Closest things to me, she'll fight for that you've ever seen Oh, later, running down to the riptide Taking away to the dark side I wanna be your left-handed man I love you when you sing that song again I got a lump in my throat Cause you're gonna see the words wrong Yeah, I got a lump in my throat Cause you're gonna see the words wrong Gente, que timbre de voz Bem macio, sabe? Toda aconchegante Muito lindo, parabéns, né? Obrigada, muito obrigada Muito bom E você toca só violão? Toca teclado? Quais são os seus instrumentos? Então, eu, na verdade, eu sempre brinco Que eu não sou instrumentista, né, gente? Eu sou só cantora Mas eu arranho, assim, o violão, o piano, o teclado, o culeleta Tem algumas coisas aí a gente vai aprendendo ao longo da vida É porque nas aulas de canto a gente usa muito o piano, né? Pra definir a afinação Escala Escala, né? A extensão vocal Então, o piano, ele é muito necessário É completo, né? É completo, exatamente Então, como eu tive que aprender para dar aula, né? Eu já fui aprendendo a me acompanhar também tocando E o violão, eu toco desde criança, assim Mas sempre foi, eu sempre fui autodidata Então, eu nunca, de instrumento, assim, físico, na verdade Eu nunca fiz aula Técnica vocal desde criança Ah, isso aí, gente Então, você falando agora, a gente puxando aí Pra essa relação, então, como professora Porque ela é cantora, ela faz apresentações Ela é instrumentista, sim E professora de canto, técnica vocal Então, como é que surgiu essa paixão, né? De dar aulas, de ensinar os outros Aí se aperfeiçoar, né? Na música Bom, como eu falei Desde criança eu faço aula, né? E aí, quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos A minha ex-professora, que hoje está em Blumenau Ela precisava de alguém pra região coral E ela me pediu pra fazer isso, né? Então, e eu adorei Eu amei E aí, depois disso, eu comecei dando aula de canto em casa Na sala da minha mãe Com um tecladinho minúsculo Que era o que eu tinha pra estudar, assim E aí, eu consegui alguns alunos Por conta das apresentações Eu cantava bastante já, né? Na noite, tudo mais Então, algumas pessoas vinham e pediam E eu comecei lá na salinha da mãe, assim E depois, eu fiz uma outra formação, né? Eu sou bacharel em economia Em ciências econômicas E aí, eu trabalhei um tempo na área Mas... Não era bem... Eu queria deixar como plano B, né? A parte da economia Então, eu comecei a... A Arte Maior me chamou E aí, vai fazer quatro anos Que eu estou fazendo o corpo de docentes da escola E você, até então, você só ficou nessa instituição, na escola Mas não trabalhou em outras Ou começou antes Foi mesmo quatro anos é o período que você está na... Na escola, sim Aí, como eu falei, eu dava aula particular já antes, né? Isso, antes da escola já vai fazer, eu acho que... Nove anos Ah, certo Que eu dava aula particular E aí, depois, eu entrei... Há quatro anos, eu entrei na escola Ah, certo Então, já tem uma caminhada aí também, né? Mas eu adoro, assim É uma grande paixão minha poder ensinar É muito gratificante É muito gratificante Às vezes é mais gratificante ver algum aluno se sobressaindo Fazendo uma boa apresentação do que eu mesmo estar no palco, assim É, é uma emoção essa... Exercer isso, o papel do professor, né? Que é muito importante Sim Ensinar o próximo E também ver a paixão deles Sendo que é a nossa também Exato, né? Eles se interessando pelas mesmas músicas que a gente Tudo mais É muito legal Exato E você tem o seu trabalho também autoral? Tem alguma coisa vindo, de repente, por aí? Porque a gente sabe que ela posta os seus vídeos nas redes sociais também Faz todo um trabalho E aí, Lê, como é que é isso? Então, o autoral fazia um tempão que eu não estava trabalhando com isso Mas, sim, na semana passada eu gravei Ai, gente, semana passada já! Primeira mão aqui no Conexão Sim, é, vai ser lançado ainda A gente está aperfeiçoando, não está pronta Mas, quando ficar pronta, eu te mostro Ai, e a gente vai falar aqui no Conexão Musical Com certeza Que legal! Gente, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo Mas, antes disso, eu quero que feche aqui para mim agora Porque eu quero falar de crescimento profissional E eu estou falando da Assessoritec Há mais de duas décadas, 23 anos preparando profissionais Para o mundo do trabalho Então, liga agora no telefone 47-3451-0400 E reserve sua matrícula Assessoritec formando profissionais de sucesso Busque o conhecimento E já voltamos, gente! É rapidinho, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Amém. 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 Aê! Já voltamos com tudo aqui no Conexão Musical, canal 11.1 para todos vocês. E a gente está aqui com a Letícia Oliveira, minha xará aí, que canta muito, né galera? Parabéns aí. E esse é um clássico também, né? Um clássico. Um clássico do The Cranberries, anos 90. Isso aí. Essa daí eu acho que eu canto desde a barriga da mãe. E a primeira que você também cantou em inglês, ela era de quem mesmo? Essa é do Vince Joy, que é Riptide, que está super em alta aí entre os jovens. Exato. Eu super roubo as músicas dos meus alunos adolescentes. Fica a dica, fica a dica aí aos alunos que estão acompanhando aí, ó. Fica a dica. Mas olha aqui, vem comigo agora, aqui nessa câmera, que eu quero falar para vocês, antes de darmos início, início não, continuidade, né gente? Aí com o Ale aqui no nosso programa, eu quero falar para vocês de uma empresa parceira demais. É o FS iPhones, a sua loja virtual Apple Enjoyville. Eles trabalham com toda a linha Apple, iPhones novos e seminovos. O seu iPhone usado vale como entrada em um novo também. Tem assistência técnica, reparos, serviço via motoboy, busca e entrega no conforto de sua casa. Sem contar em toda a linha de acessórios, carregador, case, película e muito mais. Melhor avaliação do mercado. Eu comprei o meu lá e super recomendo. Aproveitem e façam um orçamento sem compromisso. Aqui pelo WhatsApp, 47996526038 ou no Instagram, arroba FS iPhones online. Não percam o tempo, gente. Lê, quero fazer uma pergunta aqui para você. Que já nos bastidores aí do intervalo, ela já falou que tem muito. Vamos ver o que ela vai trazer aqui para nós. Lê, você já passou por algum perrengue aí musical na tua trajetória? Perrengue é o que não falta, né gente? Porque todo mundo quando vê a gente no palco, acha que é só o glamour, né? É só o glamour, é a glória. Nos bastidores tem muita coisa. Mas eu vou trazer um mais recente assim para vocês então. Que eu tenho uma banda que ela é a Bittersweet, né? Que eu já falei. A gente faz o especial da Peach com ela, né? E aí tem um bar, um pub em Florianópolis que a gente sempre quis tocar. E aí chamaram a gente para tocar. Ficou todo mundo, né? Meu, animadão assim. E aí nós fomos para Florianópolis, os quatro, né? Eu, o Gabriel, o Thiago e o Jota, que são os músicos da banda. Fomos num carro só. Chegando em São José, o carro pifou total. Era meia noite, estava chovendo horrores. E o carro pifou, ele não andava mais. Era um carro elétrico. Então não tinha nem como empurrar o negócio. Ficou no meio da estrada, sério. E a gente ligando para o bar. E eles, não, tudo bem. A gente espera, tem uma banda antes. Então a gente pede para eles estenderem e tudo mais. E aí chegou o guincho. Um tempo depois chegou o guincho. Colocamos o carro no guincho. Daí eu falei, tá gente, eu vou aonde? Eu vou junto com o motorista no caminhão do guincho ou vou no carro? Não, vai no carro que é mais confortável. Tá bom. Ok, tudo certo. Tudo bem. Aí foram os dois no caminhão e eu e o baterista no carro, né? Só que eu tenho pavor de altura, gente. Pavor, pavor de altura. E aí o carro era alto, era tipo aqueles utensílios assim, né? O nosso. Carro alto em cima do guincho. Imagina a hora que a gente foi passar pela Lagoa da Conceição. Aquele morro gigantesco. E eu olhava para baixo e eu mandava mensagem para os dois que estavam no caminhão dizendo, eu vou morrer. Não vai ser hoje que eu vou tocar lá no lugar. Eu vou morrer. E o baterista que estava comigo, ao invés de me dar suporte, estava dormindo, gente. Dormindo. E eu achando que eu ia morrer. Bom, chegamos de guincho no lugar, né? As pessoas lá fora esperando a gente chegar, a gente chegou de guincho super chique. Exatamente. Vocês acham que o quê? Chega de limousine, chega tudo certo. Sim. É de guincho mesmo, gente. É de guincho, é de guincho. E depois aí tivemos que ficar esperando, né? O seguro nos deu um táxi para voltar para Joinville. O carro voltou de guincho. E aí, obviamente, eu fiquei no perrengue atrás, no meio dos dois, né? Babando no meu ombro. Mas deu tudo certo. Chegamos vivos. Viu? Aquela empolgação de tocar na primeira vez no local, no local não podia ser diferente, porque daí você não esquece mais. Não, mas assim, foi um toque muito legal. A gente se divertiu muito. E eu acho que a gente nunca tocou tão bem, igual aquele dia. Ele, tava com a Adriana ali. Deu, deu, deu motivação. A Adriana ali do momento. Que legal. Mas eles super entenderam, deu tudo certo. Tudo certo, deu. É isso aí. Tocamos. Chegamos ainda a tempo de começar. A outra banda não precisou estender. Então, tá tudo certo. Coisa boa. É isso aí. Agora, então, vamos fazer o nosso jogo? Vou me sentar aqui mesmo já, galera. É verdade. Deixa eu me sentar aqui. Vamos lá. E preparar aí o nosso jogo, que é A Trilha da Minha Vida. Então, a Lê vai ter que cantar aí pra nós um trechinho, só o refrão também, de alguns temas aqui que a gente vai estar falando pra ela. Que pessoal de casa, vocês já estão aí cheios já do que vai acontecer, né? Vocês sabem quais são os temas. Então, vocês tem que falar aí comigo, porque já decoraram tudo, né, gente? Os temas aí pra nossa artista cantar. Então, vamos lá. Primeiro, então, qual que é? É uma música de amor, Lê? Então, uma música de amor, tem a música chamada Is This Love do Whitesnake, que é a minha favorita, que ela é assim. Is this love that I'm feeling? Is this love that I've been searching for? Is this love or am I dreaming? Is this must be love? Is this love that I've really got a hold on me? A hold on me... E a capela, que linda! Parabéns! Já começou chegando, né, gente? Chegando aí, ó. Agora, uma música que lembra a família. Essa aí foi a primeira que eu pensei antes, agora eu tô toda só na hora, tudo na hora. Já tá no time agora. É, isso aí. Essa música, bom, tem uma música aqui, os meus pais e as minhas irmãs, se eles vão me ver cantar em algum lugar, independente se eu tô cantando samba ou rock, eu sou obrigada a cantar essa. Eu canto sempre a nós, é uma vez. Que é a minha marca registrada, né? É. Então é. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi, e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina, eles venceram, e o sinal está fechado pra nós, que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Ai, continua, por favor. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade ou não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação, e eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Gente, palmas, que linda. Muito obrigada. Parabéns, hein? Aqui não foi trecho não, gente, foi a música toda já mesmo. Foi quase tudo, quase tudo. Parabéns, hein? Pois é, essa é minha música com a minha família, assim, a nossa favorita. O carro-chefe. Sim, eu cresci ouvindo eles, Regina, então a minha mãe e o meu pai são fanáticos pela Elis, então eu cresci ouvindo Elis e canto muito a música dela no repertório. E fica muito lindo, gente, parabéns, a sua voz fica nossa. Uma grande inspiração. Isso aí. Então vamos continuar aí depois dessa... Pô, gente, arrasou, hein? Agora, aquela música que lembra os amigos. Que lembra os meus amigos? Bom, a gente gosta muito de uma banda chamada Oasis. E toda vez que os meninos tocam é uma loucura ensandecida, porque todo mundo começa a berrar, ninguém quer saber se tá afinado, se não, tá? Até porque todos são músicos, né? Mas o refrão de uma delas é... E so Sally can't wait She knows it's too late And she's walking on by And so it's like the way Don't look back in anger I heard to say Isso aí. Amigos também, é tudo nas músicas internacionais. Todos, todos eles. Todos tem banda, né? E todo mundo é músico, tá no meio. Isso aí. Aquela música que não pode faltar nas festas, Lê? Que sempre te pedem pra cantar. Tem que ter. Sempre me pedem pra cantar, além de como nossos pais? Vamos ver. Ah, é verdade. A outra tem uma música, um samba, então, da Maria Rita, que é a filha da Elis, que sempre me pedem pra cantar, que é... É, é, ele não é de nada, oiá, essa cara amarrada é só um jeito de viver na pior. É, é, ele não é de nada, oiá, essa cara amarrada é só um jeito de viver nesse mundo de mágoas. É isso aí. E agora me veio uma na cabeça, que eu quero ver se essa também te pedem, que é aquela assim, ó... Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. Essa eu sempre encerro, eu encerro o show pra segurar o pessoal até o final. É isso aí, porque essa galera, meu, e muito. Sensacional, é muito. Você chega a arrepiar assim, ó. Agora, pra finalizarmos, uma música, na verdade, a música, né, que você veio aí escutando, a última música que você escutou antes de estar aqui com a gente. Antes de estar aqui, eu tava, eu coloquei no aleatório, né, do aplicativo e a última música que tocou é uma música do Nelson Cavaquinho, que é um samba muito antigo, que é... O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será arrancada a semente, e o amor será eterno novamente. Lindo, palmas pra ela. Lê, quero te fazer uma pergunta, é bem difícil, vamos ver como que ela vai se sair, que essa daí, pessoal, poxa, Lê, é difícil. Se você tivesse que escutar uma música pro resto da vida, Lê, qual que você iria escutar? Essa pergunta é muito difícil. É difícil demais, gente, olha. Ai, são tantas, né? Bom, eu gosto muito de silêncio, né? Apesar de ser musicista, eu adoro ter meu momento de silêncio. E tem uma música que chama Enjoy the Silence, então aproveite o silêncio, eu vivo escutando essa música. Ai, já pega tudo já, o silêncio ali. Sim. Ai, deixa eu lembrar o pedacinho. Vai, lembra o pedacinho, só a gente dá um tempinho pra ela. É linda, gente, vale a pena escutar. É isso aí. E, Lê, quero te fazer uma pergunta agora também, antes da gente ir pro nosso intervalo. Você falou das suas músicas autorais, né, que tá pra vir aí, novidades. E agora, escutando também você cantar essa voz doce demais. Do que que realmente, geralmente, você escreve as suas músicas? São mais de amor? Histórias que você presenciou outras pessoas e você coloca isso na letra? Eu acho que eu não tenho nenhuma música romântica. A maior parte é sobre sentimentos do dia a dia, assim. Então, essa última que vai ser lançada. É sobre quando a gente se cobra demais, né, quando a gente insiste em estar num lugar em que não é mais o nosso lugar. Então, tá tudo bem sair da zona de conforto, tá tudo bem você buscar algo a mais. Não precisa ficar num lugar só porque você acha que deve ficar. Então, eu escrevo muito sobre ansiedade, sobre as coisas que a gente sente no dia a dia e não tem coragem de externalizar, né. Então, eu gosto bastante desse tipo de tema, assim. Muito bom mesmo. E mostrar pras pessoas que elas são capazes. Exato. Acreditar no potencial. Isso, isso mesmo. Muito legal. Isso aí, gente. Agora, fecha aqui pra mim que a gente vai pra um rápido intervalo e já voltamos com muito mais Conexão Musical. Rapidinho, gente. Voltamos com mais Conexão Musical. Nesse domingo, bom demais, gente. Já quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui com a gente, nossos telespectadores que sempre estão aí acompanhando o Conexão Musical. Muito obrigada. Aos nossos parceiros também aqui do programa. Olha, um grande beijo a todos vocês. E aqui agora nós estamos, né, continuando com a nossa cantora, professora, instrumentista, compositora, Letícia Oliveira. Que arrasa aí, gente. Vocês estão acompanhando, né? Que voz, que timbre. Parabéns. Muito obrigada. Ó, agora a gente quer conhecer o outro lado do artista. Então, a gente vai perguntar pra ti, Lê. Quem é você no dia a dia? Bom, no dia a dia eu sou mãe, profe, amiga, então, filha, né, mãe, porque se eu não falar, ela fica brava. É, ó, se ouve, ela se ouve. Bom, o meu dia a dia é uma rotina muito corrida. Bom, tu sabe, né, a Lê tentava falar comigo assim e às vezes eu sumia, gente, sério. Ela ia me responder só depois do dia, mas tá tudo certo. É, desculpa, inclusive, mas é porque é muito corrido. Então, de manhã, arrumo o filho, faz o almoço, né, me arrumo, uma hora da tarde eu saio de casa e tô indo pra escola. Na escola eu tenho alunos das duas às dez. Saio às dez da escola, vou pra casa, arrumo tudo de novo e no outro dia tudo de novo. Isso quando não tem que tocar. Sim. Né, geralmente final de semana. As agendas. As agendas, então tem que lidar com tudo, assim, família, a minha família é muito unida. Os meus pais, os meus pais são, me apoiam muito, quero mandar um beijão pra eles, porque são as pessoas mais incríveis que eu conheço. A base de tudo, né, a importância dessa valorização e desse apoio dos nossos pais. Com certeza. Então, eu acho que fora do palco eu sou malabarista, né, porque tem que estar lidando com tudo e equilibrando tudo. E sempre ainda a gente, porque é o nosso nome, né, gente, o significado dele é alegria, então a gente sempre com esse sorriso, né, tentando passar essa energia também pras pessoas. Verdade. É isso aí, gente. Agora vamos fazer o nosso jogo Uma Resposta, Lê. Pode ser? Tá bom, pode. Que a gente vai pedir pro nosso cenegrafista David entregar a plaquinha. Aqui, ó, a Lê vai entregar também o... Pode passar por trás ali. Gente, ó, os perrengues. Os perrengues acontecem também aqui, ó, na gravação. Se não tiver alguma coisa desastrada, não sou eu, né, quem me conhece sabe disso. A gente tava rindo tanto aqui no intervalo, galera, vocês não têm noção, ela começou a falar de outras coisas que aconteceu também. É, faz parte da nossa vida, né, os desastres, os perrengues. Sim, ó, já caí em cima da bateria, o baterista teve que arrumar tudo em cima da hora. Continua, continua, quanto mais, né? Já me enrolei no palco e caí do palco, já chutei pessoas do palco, que subiu, já chutei pessoas do palco. E as partituras voando também. As partituras na primeira apresentação dos meus alunos, derrubei partitura pra tudo que era canto, é isso. Vocês acham que os alunos ficam nervosos, né? A professora que tá ali, ó. A emoção, gente. É sobre isso e tá tudo bem, né? Muito bom. Então vamos lá. O nosso jogo, uma resposta. Ou é sim, ou é não. Então sim, ela já fez. Não, ela não fez. E ela mostra aqui pra nossa câmera, o pessoal de casa aqui. Isso aí. Estão te olhando aqui, ó. Bem lindos. Vamos lá. Lê. Esqueci o aniversário de uma pessoa muito importante. Ai, lê. Fazer o quê? Nem fala a pessoa, nem fala a pessoa que vai dar B.O. Fui viajar e esqueci de levar a escova de dente. Sempre tenho que comprar uma nova. Tem uma coleção de escova, então. Uma coleção de escova de dente. Já dormi no cinema. Não. Cineflexou. Não, turma. É, ó. Focada no filme. Focada. Já fui em lugares de pijama. Tão gostoso, né? É que não era pra eu ter desci do carro. Isso acontece, né? Não era pra descer, gente. Ah, eu vou só com uma roupinha assim, porque eu não vou sair do carro. Não vou, não vai ter. Não era pra ter saído. E não é que tu tem que sair justo naquele dia que tu não tá... Já gostou comigo também, gente. E tem também, tiveram as aulas online, né? Uhum. Quem é que colocava a calça? Ah, ninguém. Ninguém colocava a calça, gente. Porque a gente dava aula assim, né? Sim, confortar. Só aparecia ali, né? Mas, né? Prof de canto tem que mostrar respiração, diafragma e tudo mais. Então, já ocorreu aí esse momento. Os momentos aí. Fiz uma loucura, por amor. Não. Não, gente. Já subi em uma árvore? Uhum. Lembra do meio de altura? Ah, é verdade. Não rola. Tá certo. Então, nem Beto Carreiro, parques de diversão, nada. Adoro ir no Beto Carreiro. Eu vou na xícara. Ah. E vou no elefantinho. Adoro aquele elefantinho. Pra mim, já ele é bem radical, já. Ok. Mais que isso. Parou por aqui. Parou por aqui. A Sagitariana fake, né? Que é Sagitariana? Aham. Gente, a gente tá muito igual. Que dia? Agora me fala o dia. 20 de dezembro. Gente, sou dia 14. Tá vendo? Que dupla, gente. Que dupla. Olha, travei na hora de falar com alguém. Já. Acontece. Acontece. Nervosismo, bate. Nervosa. Vai apresentar alguma coisa. Agora, chorei de ciúmes, Lê. Já chorou? Ah, eu sou bem ciumenta. Eu choro. Ah. E eu choro por qualquer coisa, na verdade. É. Passou uma propaganda mais bonitinha. Se eu tenho uma música meio triste, eu já tô chorando. Ou você vê pessoas chorando e já começa a chorar também. É isso. É isso aí. Viajei sozinha. Viajei sozinha. Sim. Quando eu tinha 13 anos, eu fui cantar numa cidade no interior do Paraná. A minha mãe me deixou num ônibus em Curitiba. E eu fui sozinha, então. Sem conhecer nada? Nada. Mas aí a minha professora de cantos tava me esperando lá, né? Ah, tudo mal. Tudo certo. E já ignorei alguém no WhatsApp? Gente, não é ignorar, sabe? Eu vou deixar assim que é mais ou menos. Ah, porque... Eu posso. Eu sou a prova nisso. Não é ignorar. É muita. É muita gente. Porque daí é aluno, é contratante, é família, é amigo. Então, assim, esses tempos eu deixei de responder minha prima por dois meses. Mas não é por ignorar. É sério, gente. É o TDAH grita assim. Não lembro. Não lembro. Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? Tudo faz parte. Desculpem, pessoas. Desculpem. Já tava pedindo desculpa aí, ó. É porque na cabeça eu respondi. Eu juro que eu respondi. Mas e a prima depois? Foi aquele mesmo assunto? Ela já me conhece. Ainda tava ok? É, ela já me conhece. Daí ela fala comigo no Instagram. Daí no Instagram eu respondo. Daí fica um negócio meio... Ok, um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Agora vamos pedir pro David entregar o nosso violão pra cantora voltar aqui, né? Pra tocar mais pra nós. Joga na aberta já, Stephanie. Joga que o David quer aparecer aqui, hein? Ô, David, vem aqui dar um oi pra galera. Aê! Gente, ele nunca apareceu aqui assim, né, viu? Na próxima vai ser o Giovanni e na outra a Stephanie. Ela vai ter que sair de lá e de dentro pra vir aqui e dar oi pra nós. Os melhores bastidores. Fechou? Vai se preparando aí, Giovanni. Outro quer já aparecer agora também. Foi? Bora, bora. Pode ser? A plaquinha. Pode ser, Giovanni? Ah, ele botou a plaquinha não, galera. Ele tá descansando, ele tá descansando. Trabalhou muito hoje. Leia, eu quero agradecer muito já a sua participação aqui no Conexão Musical. Foi muito gostoso ter sua participação aqui com a gente. Eu agradeço. Prazer enorme. Fazia muito tempo que eu não vinha na TVBR. Então é uma nostalgia, né? É uma nostalgia pra mim. Então foi muito legal. Agradeço teu contato, tua paciência. Capaz. E muito legal mesmo. Que legal, gente. Eu quero aqui, fecha pra mim aqui, Stephanie, que antes da gente encerrar aqui também com a Lê, eu quero falar uma frase aí pra vocês pra começarmos a semana, tá? Hoje domingou, né? Então aí começar a semana bem demais. Que é assim, ó. As coisas essenciais da vida, a gente encontra a cada momento. Se a gente souber prestar atenção. Rubem Alves. Então, aproveitem os momentos da vida. Cada coisa. Não deixe passar despercebido que algumas coisas acontecem. Dê atenção aos pequenos detalhes. Não importa a correria do dia a dia. Mas é aproveitar isso porque tudo faz parte. É o processo. Então é corrido? É corrido. Mas ali, ó. Você tá na energia. Você tá pra cima. E é isso que é o importante. Porque quando você chega lá, o importante é a caminhada até chegar a esse objetivo, né, Lê? Faz parte. E aí fica de história pra contar, né, gente? Exatamente. E agora vou me levantar aqui também. Dando aí, ó. Um trabalhinho já pro nosso câmera. Pra Lê, deixa pro pessoal de casa aí as suas redes sociais. Como é que faz pra saber mais o seu trabalho também? Fica à vontade. Muito bem. Eu criei um canal agora, esse ano, no Instagram, que é uma página onde eu vou começar a movimentar bastante os assuntos de técnica vocal, pra quem quiser saber. Legal. Pode até falar aqui, ó, Lê. Porque quem quer cantar, gente, todo mundo pode cantar. É sério. Não é mentira. É verdade. Criança, idoso. Criança, idoso. Exatamente. Eu tenho alunos de 60, de 70 anos. Então, é muito legal. Nunca é tarde pra começar. E esse negócio de, ah, eu não tenho dom e tal, gente, é tudo adquirido, tá? De verdade. Não nasci com dom também. É prática. É prática. É estudo. Isso aí. Então, se você quer cantar, acompanha lá, que é o arroba Letícia Oliveira Voz. Então, ali tá o canal da técnica vocal mesmo. Então, eu vou desmistificar algumas coisas e tudo mais. E aí, tem o outro que você me falou, que é o arroba Letícia de Oliveira, com dois I, depois do T. Nesse dali, então, é mais pessoal mesmo. Então, eu posto o meu dia a dia, os meus vídeos cantando, tudo mais. Então, ali dá pra falar comigo por ali também. Tem o WhatsApp, que é o 47996854397. Daí, ali no ar, eu juro que eu vou tentar responder. Ela vai responder, gente, ela vai te mandar um oizinho lá. Prometo. E a gente dá um mês, Lê? Não, brincadeira, gente. Pode mandar um oizinho que eu respondo. É verdade. É brincadeira. Dentro da medida do possível. E, ó, pode acreditar em professora, gente, de música, de técnica vocal. Então, nunca é tarde pra você cantar. Então, Giovanni, aproveita, cara. David, eu sei que tu também gosta. É isso. É isso aí, gente. É só praticar. É isso mesmo. Muita dedicação, hein? Aproveitar os momentos aí, ó, da vida. Lê, muito obrigada. Eu que agradeço. Todo sucesso pra você. Gente, segue lá nas redes sociais. Aproveitem conteúdo e todo conhecimento. Ninguém tira de você. Então, acompanhe lá. Isso é verdade. É a única coisa que a gente leva, né? Isso mesmo. Então, vamos finalizar com música nesse domingo? Vamos, vamos lá, então. Vamos lá. Vamos de mais um clássico. É isso aí. Tchau, gente. Uma excelente semana a todos vocês. E agora, fiquem aí com Letícia Oliveira. E agora, fiquem aí com a gente. 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 E eu digo, ei, 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 ei E eu digo, ei, 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 ei Oh my God, do I pray, I pray every single day, for evolution, and so I cry sometimes, and I like that to still get it, I want what's in my head, and I, I'm feeling, a little bit, you know. And so I wake every morning, and it's the whole time, and I take a deep breath, and I can't re-hide, I spray from top of my lungs, what's going on? And I say, hey, 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 I say, hey, what's going on? And I say, hey, 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 I say, hey, what's going on? 25 years of my life and still, trying to get up that heavy hill of hope, for a discernment. A Fone Cultural, INC Produções e Marketing. Soluções criativas e eficazes para o seu negócio. Acessoritec, formando profissionais de sucesso. 34510400.